Olá pessoas, tudo bem? Bom, hoje estamos aqui com a segunda parte da nossa lista de álbuns favoritos do ano. Bom, eu fiz um vídeo na metade do ano com os álbuns que tinham sido lançados até junho, se não me engano, e agora eu vou falar sobre alguns que passaram batido e outros que foram lançados do meio do ano pra cá. Então, para o vídeo não ficar muito extenso, porque a lista tá grande, eu vou fazer o seguinte. Eu vou falar sobre 10 que merecem ser mencionados, depois os meus 10 favoritos com mais detalhe, ok? Então deixa eu pegar aqui a minha listinha, tutupão, organizadíssimo. Então, alguns desses que foram lançados do meio do ano pra cá e alguns dos que passaram batido não foram exatamente muito assim, tipo, uau, pra mim, mas merecem ser falados. Então, nessa lista, eu comecei com Ear of the Spider de Shannon and the Clamps, que é um álbum de rock muito clássico, sabe? Meio... aquela vibe de anos 50, 60, até bem legal. A Monteiro, do Leon SX, não tem como, né, gente? Tipo, é um evento esse álbum. A Billie Eilish, Happier Than Ever, também todo mundo falou. Pink Noise, da Laura Muvla. Eu descobri essa artista há pouco tempo e eu achei ela maravilhosa. O álbum ainda falta um pouquinho de, sabe, falta um temperão ali, mas já foi um álbum disco muito bom e foi lançado ainda esse ano também. Seguindo, temos Monster, do Tom O'Dell, que é um dos meus artistas favoritos, mas que esse álbum não me pegou tanto quanto os últimos. The Ultra Vivid Layment, do Manic Street Preachers, também classicão. É, anos 90, aquela vibe meio grunge, meio Pearl Jam, muito bom também. Mas não chegou, pá! Sabe aquele pá, sim. Call Me If You Get Lost, do Tyler The Creator, discão, mas ainda não bateu com o último, que foi o Igor, que pra mim é, sim, o melhor trabalho do Tyler até agora. Ah, e seguindo, temos Lily, com o álbum TV or Not TV. É um disco bem experimental e bem diferente do primeiro que eles lançaram em 2018, que foi I Can Fool Anybody on This Town. E esse novo, eu achei que faltou um, não sei, eu achei muito experimental, muito conceito pra mim, sabe? Então, ficou aí entre os mais ou menos. Seguindo, a Arca, Ladonha, que lançou não um, não dois, mas três álbuns, Kick Two, Kick Three, Kick Four. Desses três que foram lançados, eu achei, óbvio, sempre, né? Arca com muito conceito. E eu achei a parte três um pouco mais palatável, digamos assim, mais fácil de digerir. Não é tão experimental quanto os outros, mas ainda assim vale a pena conferir. E por último, Man on Man, que é um shoegaze, um noise muito bacana que eu descobri esse ano, que não é um álbum fácil de ouvir, mas é um casal gay fazendo um rock pesadão, experimental, muito louco. Eu achei muito foda o conceito desse disco. Bom, então agora vamos seguir para os favoritos. Vamos lá. Em décimo lugar eu coloquei SideQuest, I Fight Dragons. Esse álbum está sendo lançado em partes. A primeira parte foi lançada na última semana de novembro, e a última parte vai ser lançada no dia 18 de dezembro. E eu acredito que não vai deixar a desejar, porque I Fight Dragons é uma das minhas bandas favoritas. Eu ainda tenho muito esse lado emo no meu coração, sabe? Então eu senti uma nostalgia muito grande, muito boa de ver eles voltando depois de um tempo aí sem lançar nada. E falando em coração emo, óbvio que o nome no lugar não podia deixar de ser do Fresno. Vou ter que me virar. Esse disco foi uma surpresa, porque para quem acompanha o Fresno, esse ano eles estavam lançando o Inventário. E eram novas versões de algumas músicas da carreira inteira com parcerias. Eu achei maravilhoso. E aí do nada eles falam, pá, disco novo aqui para vocês. Esse disco não tem o que falar. Todas as músicas têm alguma coisa que vai te pegar ali. Por exemplo, as primeiras músicas, o Deu, que me pegou muito, o musicão, para mim é a minha favorita. Seguindo em oitavo lugar, temos o Puraque, da Gabi Amarantos. É, gente, até que eu fiz aí o disco novo da Gabi, o treme que foi lançado lá em 74. Depois de mil anos, ela lançou um álbum novo. E tem músicas muito, muito boas. Eu gostei muito de Última Lágrima, que é com Elsa, com outras parcerias também, eu não lembro quem, mas tem Elsa, tem Alcione. Pesadíssimo, pesadíssimo. Eu amei essa música. Em Brasa também é muito boa. E esse disco está valendo muito a pena conferir. Seguindo para o sétimo lugar, temos Imaculada, de Alice Caymmi, que também, gente, nunca deixa de entregar. É conceito, é coesão, é aclamação, é música boa. Não tenho o que falar. Imaculada é um disco maravilhoso. E eu ainda fico... Toda vez que eu começo a ouvir o álbum e eu acabo, eu tenho que voltar. Porque eu tenho que ouvir Eu te amo dentro da minha cabeça. Perfeito, perfeito. Seguindo nessa vibe nacional, no sexto lugar, temos o Fuga Doce do Da Parte. Eu acompanho a banda desde o comecinho. Sou muito, muito fã. E eu estava esperando muito esse disco. Eles lançaram algumas músicas soltas nos últimos anos. E o primeiro álbum, Charles, foi lançado lá em 2018. E agora, três anos depois, eles lançaram o Fuga Doce, que é o segundo álbum, o segundo disco, que está muito gostoso de ouvir. Muito bom, gente. Se você gosta de MPB, dessa vibe mais relax, assim, confere que é muito bom. Em quinto lugar, temos que falar do evento que foi esse álbum da Willow. Lately I Feel Everything. A parceria com Travis Barker, a parceria com Aervo Lavigne, fez um disco muito, muito a cara da Willow. Eu achei que ela estava... Ela já estava caminhando para ir para essa vibe mais rock, mais emo, punk, assim. E eu achei que combinou super. Inclusive, uma coisa que eu acho que seria muito interessante de ver, seria a Willow fazendo mais parcerias com a Aervo, mais parcerias com essa galera do rock, talvez uma parceria com a Miley seria muito interessante. E é isso. Lately I Feel Everything. Eu amo lipstick. Eu amo grow. Todas as faixas têm uma coisa especial. Mas acho que, sem dúvida, lipstick e grow são minhas favoritas. Seguindo, em quarto lugar, temos um disco que foi gravado lá em 2001 e nunca foi lançado, que é o Toy do David Bowie. Meu favorito, meu ídolo. Esse disco ficou guardado por muitos anos porque, na época, ele terminou de fazer uma turnê e começou o processo de escrever e reescrever algumas músicas antigas. Lá dos anos... finalzinho dos anos 60, começo dos 70. Então, ele retrabalhou essas músicas antigas para fazer um álbum novo, antigo. E ele queria fazer um lançamento surpresa, sabe? Tipo, fazer uma Beyoncé. Mas, na época, ainda não tinha tecnologia suficiente para isso. Então, o álbum ficou guardado. E agora a gente conseguiu ouvir e é maravilhoso. As regravações de You've Got a Habit of Living, de Karma Man. Ver aquelas gravações lá do comecinho da carreira dele e ele retrabalha em 2001 e a gente ouvir agora 20 anos depois é muito foda. Então, compensa muito conferir. Em terceiro lugar, temos Firebird, da Nathalie Berulia. Quem não conhece Thorn, né, gente? Quem não conhece Thorn? Todo mundo lembra dessa música, mas não sabe o quanto a carreira da Nathalie é maravilhosa. Um dos meus álbuns favoritos, assim, da vida é White Lily's Island dela. E agora o Firebird veio para mostrar que ela ainda consegue escrever música boa. É música pop boa, bem feita, qualidade, produto bom, entendeu? E, assim, eu estava esperando muito esse lançamento. Quando ela lançou o primeiro single, Build It Better, lá no comecinho do ano, porque, gente, como é bom ver ela de volta, sabe? E eu gostei muito desse disco. Estou procurando ele em vinil para comprar, mas não estou achando. Se por um acaso alguém souber achar, aí me fala. E Build It Better, On My Way, são tudo. Tudo assim. Bom, quase acabando a nossa listinha. Quem está em segundo lugar, hein? Quem está em segundo lugar? Bom, esse segundo lugar, eu fiquei dividido entre dois lançamentos. Porque foram lançados um EP no começo do ano e um álbum no meio do ano. E eu estou falando da pop. Ela lançou o It, lá no comecinho do ano, que foi, tipo, uma trilha sonora do WWE. Sim, tudo a ver pop com luta livre. Mas ela lançou esse EP, que é muito foda, é bem pesado, é bem diferente do que ela vinha fazendo. E é bem, assim, gutural mesmo. É muito maravilhoso. E foi complementado com um álbum completo mesmo, um álbum cheio de nove músicas, que é o Flux. eu ouvi muito, 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 muito o Flux esse ano. A música Flux, a So Mean, Her, On The Level, Less In The Damage, tudo, tudo. Eu ouvi bastante e eu gostei muito, 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 muito desse álbum. E seguindo, em primeiro lugar, não tinha como não ser Crawler, do Idols. Eu tô, gente, com o coração na mão de não poder assistir eles ano que vem. Eles vão vir no Lola e, infelizmente, pelo valor do ingresso, não vai rolar. Mas eu queria muito que eles viessem fazer um show solo. Eu acho o Idols muito foda. Esse disco é um disco de ver, sabe? De ter um show. Idols é uma banda de ter essa experiência ao vivo. E nesse álbum Crawler, a gente vê a banda e, principalmente, o Joe trabalhando mais com a voz dele, experimentando mais e se arriscando mesmo. Porque como é uma banda mais... o Idols, ele é bem punk, é uma coisa bem, sabe? Tipo, fora, assim. E ver ele experimentando com... cantando mais suave. A música The Beachland Ballroom é um exemplo perfeito disso. E vale muito, muito, muito conferir isso. Gente. Bom, é isso. Essa listinha, segunda lista de álbuns favoritos do ano. Espero que vocês tenham gostado. e deixem nos comentários qual que você ouviu, se tem algum que faltou na lista, o que que você ouviu muito esse ano, retrospectivo do Spotify que tá acontecendo aí, né? Então, me conta o que que você achou. Tá bom? Muito obrigado e até a próxima. Tchau! Tchau!